Você sabia que alguns veterinários têm abobrinha como um dos melhores vegetais para alimentar os cães? Então isso já responde a sua pergunta, o cachorro sim pode comer abobrinha. No entanto, não significa que você deva alimentar seu cão com quantidades excessivas desse vegetal e nem que ele deve ser o único vegetal da alimentação do seu cachorro, longe disso, né? Porque a variedade é sim o principal critério das refeições do nosso cachorro ou nossas. Nós devemos ter variedade de nutrientes e alimentos, certo? Bem-vindo ao canal Dieta de Cão, Cristina aqui falando com você. Então nesse vídeo você vai aprender como você pode oferecer abobrinha, de que formato, de que forma, quais são os benefícios que a abobrinha vai oferecer ao seu cachorro, ao organismo dele e um cuidado muito especial que você precisa ter ao comprar abobrinha. Vocês não escolhem qual que é abobrinha para comprar para o seu cachorro, não. Tem uma abobrinha que você deve fugir dela porque ela é até perigosa para o seu cachorro. Então isso você vai aprender até o final desse vídeo aqui, certo? Se você quiser saber mais sobre quais alimentos o seu cachorro pode comer, eu deixo uma playlist aqui em cima que eu tenho vários conteúdos gratuitos. O que o cachorro pode comer? Você tem vários vegetais, tipos de alimentação, tudo ali que o cachorro pode realmente comer, que está englobado na alimentação dele. Agora, se você quiser orientações mais específicas, né, de acordo com a raça, de acordo com as especificidades do seu cachorro, aí eu também tenho um curso para te oferecer que é muito bom, desenvolvido por nutricionista e especialista em endocrinologia canina. Então assim, ela fez um curso preparado realmente para você fazer a sua refeição, a refeição do seu cachorro em casa, certo? Com todos os cuidados, com todas as orientações específicas para ele. Então sim, eu deixo aqui na descrição desse vídeo, se você depois quiser dar uma olhada. Então como que você pode preparar a abobrinha para o seu cachorro? Você pode preparar cozida, assada, no vapor ou crua. Nunca frita, nunca com óleo, né gente? Nunca coloque óleo na refeição do seu cachorro. E uma dica é você não descascar a abobrinha, porque na casca tem a maior quantidade de antioxidantes. Olha que coisa maravilhosa. Além de acrescentar mais fibras, a dieta do seu cachorro. Então lava bem direitinho e prepara com a casca. Inclusive para a gente mesmo, né, eu também não tenho o hábito de descascar a abobrinha para o meu consumo aqui da minha casa. Não tenho esse costume. Lavo bem, higienizo e uso com tudo. E quais são então os benefícios, né? São pelo menos quatro benefícios muito bem documentados. A abobrinha é rica em antioxidantes. Os antioxidantes são compostos de vegetais, que ajudam a proteger o corpo dos radicais livres. Os radicais livres podem danificar as células e o DNA do seu cão e acelerar o processo de envelhecimento. E gerar câncer, né? Várias questões aí decorrentes da presença de radicais livres no corpo, né? E uma dica valiosa, que eu já falei, que é não descascar a abobrinha, certo? E o segundo benefício da abobrinha para o seu cachorro. Ela melhora a digestão, porque ela tem muita água e por isso faz com que aconteça. Ela diminui a constipação, amolece as fezes e também ela contém muitas fibras solúveis e insolúveis, certo? O terceiro benefício, ela é rica em nutrientes. É rica em vitaminas A, C, B, 6, vitamina K e minerais, como potássio, zinco, manganês, magnésio, cobre e fósforo, certo? A abobrinha crua tem níveis ligeiramente mais elevados de vitamina A do que cozida. Por isso aquela dica anterior do slide que você viu. Se você puder oferecer crua, se o seu cachorro também aceitar, né? Porque nem todo cachorro aceita o vegetal cru, né? Se ele aceitar, você tritura bem, processa, mói, rala e oferece abobrinha crua na alimentação, que vai muito bem, com certeza, e melhora a digestibilidade também, como eu já falei anteriormente. Então vamos agora ao quarto e último benefício. Depois eu vou dizer a única preocupação que a gente deve ter com a abobrinha, que é na hora da escolha da abobrinha no mercado. Qual a abobrinha que a gente deve comprar, né? Como deve ser essa, a abobrinha? Bom, ajuda na perda de peso. Por quê? Porque ela é muito rica em água e fibra, né? A fibra, ela dá uma saciedade boa, né? E além disso, ela é um vegetal que tem baixo índice glicêmico. A gente deve sempre ter a meta de comprar para nós, né? E para os nossos cachorros, priorizar os alimentos que tenham baixo índice glicêmico. O que são esses alimentos? São alimentos que não aumentam a quantidade de açúcar circulante no sangue. Então, isso ajuda a não ter pico de açúcar, né? Principalmente para cachorro diabético, então, seria o ideal. E para evitar diabetes também, para todo mundo. É o ideal de alimentação, certo? Então, o que acontece com a abobrinha, né? Qual o cuidado que a gente precisa ter? A gente, quando for às compras, evitar comprar abobrinhas muito grandes. Aquelas abobrinhas exageradamente grandes, né? Porque, geralmente, essas abobrinhas, elas tendem a ter um gosto amargo. E esse gosto amargo, né? Essa abobrinha amarga, ela tende a ser tóxica para o seu campo. Então, escolha sempre as abobrinhas menores, né? Aquelas pequenininhas, se for orgânica, se você conseguir, melhor ainda, certo? Então, as abobrinhas amargas, elas não devem ser consumidas de jeito nenhum. Se você perceber que a abobrinha está amarga, não dá essa abobrinha para o seu cachorro. Certo? O composto químico que causa esse amargor, ele pode ser realmente tóxico para o seu cachorro. Então, foram esses os cuidados, a orientação com relação à abobrinha. Eu espero realmente que você tenha gostado desse vídeo. E continua aqui com o nosso canal, no nosso canal vendo os conteúdos, o que te agrada. Eu vou deixar uns vídeos aqui no final. E se você for do seu interesse, pode clicar e continuar aqui com a gente. Até o próximo. Tchau. Obrigada.